Fato político da semana com a revogação da prisão e das medidas cautelares contra o prefeito de Lages, Antônio Seron, do PSD, e seu retorno ao cargo na tarde de ontem, na região serrana. É o destaque deste final de semana aqui em Santa Catarina. A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado decidiu revogar a prisão do prefeito Lagesano, autorizando seu imediato retorno ao cargo, inclusive com a determinação da pronta comunicação à Câmara Municipal da cidade de Lages. Ele foi reembolsado pelo vice-prefeito Juliano Polese e depois se reuniu com secretários assessores de vários amigos em seu gabinete. Lembrou com certa emoção que dia 20 de julho é o dia do amigo. Sereno, mas visivelmente abatido, o prefeito Lagesano falou da carga pesada que enfrentou e acreditou à família e aos amigos as manifestações de solidariedade que deram conforto durante esse período. A defesa do prefeito divulgou uma nota oficial logo após a liberação, dizendo acreditar no julgamento final da justiça quando provará incondicionalmente a inocência do prefeito Antônio Seron. O fato desta semana também ganhou repercussão, porque a prisão e o afastamento de Seron impactaram os meios políticos, empresariais e partidários aqui de Santa Catarina. A decisão da Justiça Estadual aconteceu no dia 15 de fevereiro e de lá para cá espalharam-se fatos novos da Operação Mensageiro, desencadeada pelo Ministério Público de Santa Catarina. Pesava sobre todos os acusados a acusação de receberem propina da empresa Serrana na execução da Operação Mensageiro, que alcançou dezenas de prefeitos municipais catarinenses por contratos de coleta de lixo, todos envolvidos em supostos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Dos mais de 42 presos até agora estavam prefeitos municipais da importante cidade de Santa Catarina, como Antônio Seron de Lages, Juarez Ponticelli de Tubarão e outros 13 municípios. Desse total, três prefeitos já renunciaram, os de Itapuá, Tubarão e Pescaria Brava. Com a renúncia, os processos saem do Tribunal de Justiça do Estado e são transferidos para as respectivas comarcas, portanto, na primeira instância. A pergunta feita nas últimas horas nos meios políticos e jurídicos, Antônio Seron teve a revogação da prisão e a garantia do retorno ao cargo de prefeito, porque nada foi comprovado contra ele, como alega a defesa? Qual a resposta? É um tema para a reflexão de juristas, lideranças políticas, parlamentares e também pela sociedade catarinense. Muito obrigado a todos pela audiência, um excelente final de semana e até segunda-feira.